O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem, logo mais desce na escandaria e venha conhecer piranhas, sem histórias. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco, aqui da Pedra do Sino. O Sertão de Alagoas Esplêndio do Rio São Francisco, logo mais descer na escadaria da Pedra do Sino. Belas imagens. O Sertão de Alagoas, em Sergipe, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. Sejam todos bem-vindos. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. O Sertão de Alagoas, com essa bela imagem do Rio São Francisco. Entre as entrelinhas da cidade de Ipiranhas, Alagoas, maio de 2021. Aqui tem um alagoano, pessoal, e ele lutou contra o bando de Lampinhão. Aqui a esposa tinha acabado de ter neném, então estava de resguardo. E aí ele vinha pra cá e todo mundo começa a se apavorar pra deixar a cidade, né? Mas ele permanece em casa. E aí ele coloca um arco em cada janela. A cidade que Lampinhão meteu terror, literalmente.